Olá, Rogério Carvalho, Wagner aqui do Guarani Auto Pest, mais uma vez e finalizando o vídeo de embalo e inspeção do estator de bobina com bobina de pulso para a moto Xinerai Explorer, produto esse que você adquiriu no mercado livre juntamente com o Guarani Auto Pest, tá certo? Então o seu produto está bem embalado aqui, tá? Aqui está indo os seus dados, o nosso aqui da loja, mais a declaração de conteúdo, tá? Todos os produtos daqui da loja saem com essa declaração conforme as novas leis vigentes aí dos Correios e também junto aos demais órgãos. Quero agradecer pela compra, pela confiança aí e no que precisar, pode contactar o Guarani Auto Pest através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Pest.